E aproveitando que eu estou em Brasília, eu vou fazer a minha campanha política. Independente do que aconteça, nunca votem em mim. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu estou em Brasília. A minha ideia não era vir pra cá, não era meu destino. Eu estava em Pirenópolis fazendo reconhecimento do SES Experience. E eu lembrei de alguns amigos que eu tenho aqui. Eu passei um zap zap, jantei com eles ontem, foi uma noite bem agradável. Eu aproveitei hoje cedo pra conhecer a Bridge Triumph. Levei a minha Tiger pra conhecer a Triumph aqui de Brasília. E agora eu estou dando uma volta durante o dia, conhecendo os prédios famosos, a arquitetura diferenciada aqui de Brasília. E aqui atrás a gente tem a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que foi construída pelo Niemeyer. E realmente é impressionante. Ela é bonita por fora. A noite, ontem quando eu passei, ela estava incrível. Ela é um prédio bem chamativo. E por dentro, durante o dia, tudo que vocês estão vendo em preto aqui, são vitrais. Então, fica iluminado por dentro. Tem alguns anjos suspensos que ficam bem no centro aqui da igreja. E dá um ar bem celestial, uma coisa bem bacana, bem diferente de tudo que eu já vi. E a Igreja Catedral é cheia de obra de artistas famosos. Esse cruzeiro mesmo aqui foi doado pelo Papa João Paulo II. Bom, ontem eu estava chegando aqui em Brasília, vindo de Piranópolis. Eu vi placa Praza Norte e Praza Sul e lembrei da história que Brasília foi construída em formato de avião. Tem um zoom out ali no GPS e estava o aviãozinho desenhado. E isso me facilitou muito chegar aqui nessa região central da cidade, que tem os prédios conhecidos como o Congresso, que é bem famoso, o Palácio da Justiça, o Palácio do Alvorada. E é isso aí. E aproveitando que eu estou em Brasília, eu vou fazer a minha campanha política. Independente do que aconteça, nunca votem em mim. Eu nunca quero trabalhar num desses prédios e eu quero continuar viajando. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Tom, essa aqui é Brasília e esse foi o Destino Incerto. Eu te vejo na estrada.